Ele que também é pra você, olha só! 90 dias pra eleição, já escolheu o teu candidato? O campo não para não, apesar da crise toda que está no Brasil, não é verdade? As pessoas estão tentando desenvolver o campo, ó, abriu ali uma padaria, ali abriu também ali, ó! Ali, ó, opa! É tropical hoje, mas o pessoal está aqui, ó! Pois é! É o forró de rua, forró de bar que tem muito aqui no Ceará, né? Vamos lá, vamos acompanhar ele, você vem comigo, ó! Ei, que desabriu ali! Come on! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Vamos lá, vamos lá, vamos lá! Obrigado. 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 Obrigado.